És tu, a eterna paixão, fruto proibido da nova canção. És tu, a flor do silêncio, chama que vivo e guarda segredo. O tempo é meu amigo, anda aqui a segredade, o amor escolhe o caminho. Não se deixa enganar. És tu, que guardas as horas. Palmas à noite, quando telefonas. És tu, fogo desejo. Suave a murmúrio que traz o vento. O tempo é meu amigo, anda aqui a segredade. O amor escolhe o caminho, não se deixa enganar. És tu, a cor do poema. História feliz, que vive secreta. O tempo é meu amigo, anda aqui a segredade. O amor escolhe o caminho, não se deixa enganar. Não se deixa enganar. O que vaso escolhe o caminho, não se deixa enganar. Se enganar